Oi, eu sou o Fran. Oi, eu sou a Rápida. Nós estamos na área. Hoje a gente está aqui em Las Vegas, numa tirolesa mamaneira. Temos uma computada muito especial, eu sou Pia de Nato. Oi, gente. Vem com a gente. Vai ser muito divertido. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Espero que tenham gostado, mas eu não consegui, porque eu fico com medo. Mas eu fui, gostei muito. É topo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima. Luz, seu nome.